a história da previdência é muito simples ou tem reforma nesta merda ou o país vai quebrar nós vamos virar uma nova Cuba ou uma Venezuela, simples assim agora tem um monte de moleque vomitando besteira pra você um monte de informações que estão conectadas a interesses e você não sabe de nada você está aí perdido, que nem cego em tiroteio, como o meu único interesse na vida, é tocar o meu instrumento ensinar os meus alunos fazer minhas produções e tal eu quero é que se foda, o que eu vou vomitar pra você aqui é a verdade, você aceite ela ou não, tá então o que acontece é o seguinte a Dilma ela sabia que tinha que fazer a reforma da previdência estava lá mexendo os pauzinhos ali, já estava tudo certo pra fazer a reforma da previdência, como ela leva um chute na bunda, sai lá do palácio depois do impeachment aí ela e o pessoal do PT e o pessoal da CUT e os esquerdinhas lá não pode ter essa reforma da previdência senão ela vai morrer de fome cadê nossa mortadela é assim essa é a hipocrisia desses caras a ironia disso tudo Getúlio Vargas é que começou a expandir a previdência pra todo mundo nós participamos de um regime de filiação obrigatória na previdência graças ao Vargas que é aquele fascista que queria transformar o Brasil em um estado ali ao molde de Mussolini e tudo mais que é o Lula dos anos 30 lembrando que a ditadura de Vargas matou muito mais que a ditadura dos militares em 64 mas disso ninguém fala então antes só alguns funcionários do Correio ali tinham que contribuir pra uma previdência em 1888 de repente todo mundo precisa se filiar vai expandindo 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 pra todo mundo se filiar pra quê? pra ter mais controle estatal em cima de você amiguinho e como é feito projetado para quebrar o momento vai quebrar essa merda sempre assim como é projetado para quebrar vai chegar uma hora que eles vão falar olha, precisamos criar mais impostos precisamos aumentar o controle estatal essa é a maravilha de tudo e aí vai lá o Kim Katangiri do MBL propôs essa aqui é a proposta essa proposta que vai mudar tudo vai ser uma coisa maravilhosa eu gosto do Kim Katangiri eu acho engraçado aquele cabelo dele assim parece um capacete as orelhas parece o Alex Kidd vocês lembram do Alex Kidd no Master System pois é muito bem então assim primeiro ele joga lá uma cortina de fumaça tá vendo os funcionários públicos aqui estão recebendo muito e os outros estão recebendo pouco certo se você vai fazer uma proposta para diminuir entendeu a aposentadoria a previdência social dos funcionários públicos você pode esperar o Brasil quebrar em dois tempos é lindo todo mundo gosta de ouvir isso daí vamos reduzir o dinheiro dos funcionários públicos tal não sei o que e aí a pasta vai ser mais justa isso é lindo é a mesma coisa que eu falar eu quero que os políticos recebam menos não é lindo uma proposta maravilhosa todo mundo cai na cortina de fumaça que nem Holiday foi lá se elegeu o liberal mas foi para o cargo público imediatamente se elegeu e aí ele dispensou o motorista dele nossa aí sim dispensou o motorista esse é um político diferente é um político maravilhoso depois está lá votando no petista mas tudo bem então eles começam lá a reforma a reforma proposta do MBL né todo brasileiro acima de 65 anos vai ter uma renda mínima de 500 reais pô que legal me parece ser um bolsa esmola faz o que com 500 reais hoje em dia hein colega um novo bolsa esmola né e são os liberais né e aí você tem também o que é mais engraçado é que eles não não tiram a obrigatoriedade da previdência social se você fosse um liberal de verdade falasse não isso aqui nós vamos fazer um modelo de transição para que se torne totalmente privado quem quer beleza e o governo ele vai auxiliar só aquelas pessoas que realmente são inválidas que não tem condição de trabalhar que não tem condição de se sustentar comprovadamente que não tem família que não tem ninguém para ajudar e o governo ajuda mas não eles continuam querendo o benefício contributivo de repartição obrigatório a diferença é que esse dinheiro todo que vai para o Estado agora ele vai para alguns interesses aí da iniciativa privada bancos banqueiros metacapitalistas e tudo mais eu acho engraçado esse pessoal aí que fala problema da previdência problema da previdência e é a favor do aborto como muitos liberais então continua sendo obrigatório só que quem vai abocanhar esse dinheiro são os metacapitalistas são os bancos esse FGTS todo vai para os bancos não fica na mão do governo vai na mão dos bancos e você tem ali para dizer eu sou liberal sim isso aqui é liberal sim você tem uma opção de fazer uma previdência de capitalização um benefício contributivo de capitalização e a diferença dos dois é o seguinte o sistema de repartição parte do produto do trabalho da produção da população ativa é transferido dela para os aposentados isso além de empobrecer imediatamente a primeira parcela tende a gerar inflação à medida em que os aposentados passam a competir pelos bens e serviços postos à disposição do mercado esse é o sistema de repartição que é vigente no Brasil quanto a esse aspecto bastante diferente é o sistema de capitalização pois é é o próprio indivíduo quem adia o consumo imediato para direcioná-lo para o investimento fazendo isso ele deflaciona os bens e serviços atuais e ajuda a produzir mais deles para o futuro sua poupança gera riqueza em empregos com salários cada vez mais altos não foi à toa portanto que o Chile tem mantido essas altas taxas de desenvolvimento desde que optou pelo sistema de previdência privada de capitalização no caso do MBL continua sendo obrigatório o benefício contributivo de repartição e eles colocam lá o opcional de capitalização caso você queira que você faz um opcional para dar um verniz ali de liberal e nessa proposta o que eles não mostram lá no vídeo bonitinho que eles fazem que tentam disseminar por aí é por exemplo o cara lá policial trabalhou a vida inteira tal morreu levou uma bala lá um tiro sei lá qualquer coisa ou morreu de um infarto a morte a pensão para a viúva vai ser reduzida a 50% essa é a elite rica que o Katangiri está dizendo os professores morreu lá o professor deu a vida deu a vida para o ensino contribuiu a vida inteira tal morreu a viúva vai receber 50% tá então eu não caio nessa eu não caio nessa nessa esparrela toda não o que eu realmente acredito que deve acontecer e essa é uma proposta liberal nos moldes de Mises é você transformar tirar esse poder do governo obrigatoriedade é o cacete governo só cuida realmente de pessoas que precisam aí você vai lá e migra isso para a iniciativa privada eu decidi abrir esse pequeno parênteses no meu vídeo porque me ocorreu alguma coisa é só um devaneio é claro é só uma uma conjectura não tem nada a ver com a realidade nem é uma indireta para qualquer pessoa que seja eu sei que as pessoas envolvidas nessa reforma da previdência estão nisso pelo amor a pátria pelo amor ao Brasil ainda que te virjam de ideias e se você acha que estou dando uma indireta para alguém é porque você está absolutamente paranoico eu estou falando aqui é claro do Vinícius de Moraes do McFluff que é um inscrito do meu canal e logicamente do Alexandre Frota mas vamos aqui comigo nessa suposição imagine que eu sou um metacapitalista tenho muitos valores envolvidos no mercado financeiro e tudo mais e eu quero abocanhar esse dinheiro que você paga obrigatoriamente para o governo eu quero abocanhar isso para mim eu quero rentabilizar em cima disso vou cobrar é claro umas taxas altíssimas de administração caso você venha a colocar esse dinheiro aqui nos meus fundos e tudo mais e posso usar esse dinheiro eu quero abocanhar isso do FGTS o que eu faço? lembrando isso é só uma suposição eu pego alguns influenciadores que estão no Youtube que estão na mídia que estão em jornais e pago eles para levar a minha ideia à frente afinal eu vou ganhar muito dinheiro se isso acontecer de verdade mas muito muito dinheiro bilhões e bilhões e bilhões eu vou ter que pagar uma merreca para esses caras 30 mil reais 40 mil reais mas fica feio a gente receber dinheiro assim porque senão vai ficar conectado a proposta que a gente está defendendo e tudo mais faz o seguinte abre um crowdfunding aí e eu deposito você disse que isso aí foi de doações aí do teu canal qualquer coisa do tipo e fica desta forma lembrando mais uma vez isso é só um devaneio meu uma suposição absolutamente irreal que não tem é claro conexão nenhuma com a realidade um liberal de verdade luta para retirar o poder do estado sobre o povo e não de transmitir esse poder entendeu todo esse dinheiro para um metacapitalista que tem uma porrada de interesse aí você ganha uma merreca a mais com o seu FGTS vai ganhar uma merreca a mais aí sim vai render um pouquinho enquanto o cara lá está enchendo o cu de dinheiro com o dinheiro que você é obrigado a dar seu porra está entendendo a merda toda está entendendo a merda toda não existe solução fácil para esse negócio não existe foi criado para aumentar o poder estatal foi criado para aumentar a possibilidade do estado cada vez mais cobrar impostos foi criado dessa forma nós estamos de um mar de merda e não tem como sair e não é uma proposta toda alegrinha que vai mudar tudo isso não vai porra não vai porra esse Alex Kid é muito da hora ele anda corre pula é só como andar aqui cuidado com essas letras Alex isso aí vai foder você cuidado escapa esse cachorro é estatal sai fora oi moe Legenda por Sônia Ruberti